Música 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 Eu disse adeus, já vou com os meus numa torneira Como amar a esposa, sei que agora só me amando como esposa Não vou gostar, me amassou as costas, me beijou a sua, me beijou no altar Música Nunca mais romance, nunca mais cinema, nunca mais drink no dancing Nunca mais feliz, nunca mais peluca, uma rosa nunca, nunca mais feliz Música Nunca mais romance, nunca mais cinema, nunca mais drink no dancing Nunca mais feliz, nunca mais peluca, uma rosa nunca, nunca mais feliz Uma rosa nunca, nunca mais feliz, uma rosa nunca, nunca mais feliz Música